Talvez você tenha percebido que a gasolina teve alteração em postos da região da Grande Floripa. A Dani Secon vai trazer mais detalhes agora. Oi, Dani! Oi, Zé Polito. O preço ficou um pouquinho mais salgado para o consumidor que está indo abastecer os carros nesta terça-feira. Em comparação com a segunda, ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo. Só realmente, de fato, na manhã de hoje os postos amanheceram com um preço um pouquinho maior. Nesse aqui que a gente está aqui no Pantanal, por exemplo, o litro da gasolina comum está saindo a R$ 6,29 e da gasolina aditivada R$ 6,39. Ontem esse valor estava abaixo dos R$ 6,00, inclusive em São José. Alguns postos estavam apontando cerca de R$ 5,77, R$ 5,80 o litro da gasolina e hoje já estão cobrando mais de R$ 6,00. A média em Biguassu está ficando na casa dos R$ 6,39 pelo litro. O pessoal ficou meio assustado, não entendeu, então a gente vem aqui para explicar o que aconteceu. Em conversa com o Sindópolis, que é o sindicato dos varejistas no comércio de combustíveis minerais aqui da Grande Florianópolis, eles nos explicaram que esse aumento se deve, na verdade, a uma decisão dos próprios postos de combustível em conjunto. Então, não é aquele tradicional aumento que a gente vê quando é anunciado, por exemplo, pela Petrobras, pelo governo federal. Não tem relação direta nesse momento com o governo federal e sim com o próprio sindicato de postos, que decidiu, diante do lucro que está vindo com relação às vendas, que antes era de cerca de 10% o faturamento positivo para os postos, eles acharam, julgaram, é um valor muito abaixo do necessário para dar lucro, de fato, para os postos de combustível. Por isso, eles aumentaram essa margem de lucro de 10% para cerca de 17%, 18% em cima do combustível que eles compram das refinarias. E aí, esse valor, esse aumento no lucro dos postos cai, claro, na conta dos consumidores, que vão ter que pagar a mais pelo litro da gasolina. A gente continua acompanhando porque o PROCON municipal aqui de Florianópolis informou que está fazendo a tradicional pesquisa de preço que faz todo mês nos mais de 84 postos de combustível aqui de Florianópolis para ver se tem algum lugar cobrando preço abusivo, se aumentou o preço antes da hora ou se esse próprio aumento da margem de lucro dos postos é justificável ou não. O PROCON diz que está acompanhando e que se os fiscais julgarem que, em algum lugar, esse aumento foi acima do limite, do necessário e acima do que é de direito do consumidor, eles vão, de fato, autuar esses postos e talvez fazer uma regulação. A gente está acompanhando para ver o que acontece, mas a dica que fica para quem aí de casa quer abastecer é já se preparar porque, de fato, uns centavos a mais o preço da gasolina subiu de ontem para hoje. Volto contigo. Obrigado, Denis Secon, com informações ao vivo. Tem esse desequilíbrio todo entre oferta e demanda, que a gente conhece como inflação, também interferindo na vida de todo mundo, os preços subindo e descendo, o Banco Central tentando segurar a onda e fez e cumpriu uma missão importantíssima durante a pandemia. Não à toa ficamos ali entre as crises principais economias do mundo, mesmo no momento em que estava todo mundo de ponta cabeça. Os reflexos ainda são sentidos.